Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje estamos com The Sims 3, com a família da Adele. Por enquanto a família é de uma pessoa só. Ela tá quase acordando. É 7h16. Deixa eu acelerar o tempo aqui. Acordou. Hoje é terça-feira. Ela trabalha. Começa em 8 horas. Ela trabalha a partir das 3. Arruma a cama aqui. Ela quer conseguir uma promoção. Vamos ver se a gente consegue fazer isso hoje. A barrinha aqui tá quase cheia da promoção. Mandar ela tomar um banho. E uma coisa que eu estou pensando, gente, é de no próximo episódio, ou nesse mesmo, vamos ver como as coisas andam aqui, de adotar um bichinho de estimação. Um gato ou um cachorro. Um cavalo não. Um cavalo não, porque o terreno dela é muito pequenininho e eu teria que comprar as coisinhas do cavalo pra colocar, né? Se por acaso ficar para o episódio que vem, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que a gente adota. Um cachorro? Um gato? Me digam aqui embaixo o que vocês acham que combinam mais com a Adele. Também tem passarinhos, né, gente? Papagaios, passarinhos e tudo mais. Ó, ela que assistiu uma aula de habilidade culinária, aprendeu uma receita nova, ganhou uma promoção, visitar a galeria de arte. Preparar uma refeição. Ganhar mais pontinho. Vamos vir aqui, então. Serve uma panqueca lá. Massa. Nossa, gente, tem coisa melhor do que panqueca? Massa é tudo na vida. Eu amo massa. Gosto demais. Adele é uma cozinheira nata. Ela não demora muito para dominar totalmente a habilidade culinária. É, cozinha bem, né? Tem o dom, ó. Ela tem o dom na personalidade dela já de cozinhar. Ela pode aprender a habilidade culinária mais rapidamente, consegue facilmente preparar a comida e melhorar a habilidade e melhorar a qualidade. Se assim, quase nunca causam incêndios ao cozinhar. Ah, isso é bom, né? Que é um fogãozinho desse. Sempre pega fogo? Todas as minhas famílias com esse fogão mais baratinho. Não sei se é o fogão mais baratinho do jogo, né? Pega fogo. É incrível. Eu não sei se esse é o fogão mais baratinho ou se é o segundo mais barato. Olha o realismo da chama. Que legal. Ela quer começar a jardinar. Isso é bom. Ela tem dedo verde. Dom da jardinagem. Sim, a gente pode fazer isso. Deixa eu ver. 575 de pontinho. Eu vou tirar esse assistir habilidade. Assistir uma aula de habilidade. Porque a gente não tem dinheiro para isso, né? 525. É, dela é para hoje. Aí, realizou o desejo. Agora você come. Ela bateu no palmo. A comida favorita dela. Ela gostou. Ah, tem essa oportunidade aqui para a gente fazer, né? Como com outra pessoa no local chamado lanchonete. É no trabalho dela mesmo. Falando no trabalho dela mesmo, uma coisa que eu fiz de errado... Foi colocar para ela arrumar emprego pelo computador. Ela arrumou emprego? Cadê? Aqui. Na lanchonete. Sempre que eu arrumo emprego, eu prefiro que ela... Colocar para ela arrumar emprego aqui no pequeno bistrú, ó. Não está aparecendo aqui. Eu acho que é porque ela já trabalha aqui, né? Enfim, eu gosto que ela trabalha no pequeno bistrú. Mas tá bom, né? Começar na lanchonete mesmo. Chegar ao nível 10 na lanchonete. Guarda isso daqui. A gente podia se socializar... Ó, tropeçando. Quase que é o prato. A gente podia se socializar com alguém, né? Eu vou pedir para ela sair. Vamos dar um rolê por aí, Adele? Acho que na biblioteca nu, né? Porque a gente bate carteira lá na biblioteca. Eu nunca vi. Cemitério também não é legal. Para o parque. Olha só, tá tendo um festival de verão. Nem para ela estar com o desejo de ir para o festival de verão, né? A gente poderia ir. Mas vamos lá. Assim mesmo. Sem desejos aqui. Nossa, olha o estado da casa dela aqui na frente. Tem correio? Tem correio não. Tem conta para pagar. Não é nem correspondência. É conta mesmo. Tem conta para pagar. Tem jornal velho. Eu tenho que cancelar esses jornais porque eu já comprei um computador. Então não vale a pena eu ficar com esses jornais aí que é só trabalho para ter que ficar limpando todo dia. Ih, Adele resolveu curtir o ar livre e visitou o parque. Olha só, vamos conhecer. Edgardo. Paparazzi, só não. Eles não deixam a gente conversar com eles. Paparazzi são muito chatos. Deixa eu ver outra pessoa aqui. Melvin. Melvin. É, Melvin Monte. Ixi, já começou. Brigar. Olha só, gente, esse Melvin. Ah, até que ele é bonitinho. Rafia. Conversa. Não, convida não. Convida não, porque a gente nunca ouviu estranhos para a nossa casa. Olha só, colega de trabalho dela. Ah não, é o patrão, né? O Jared Frio é o patrão dela, né? É o patrão dela no parque de uniforme. Ah, o paparazzi de novo. Nessa cidade aqui, deixa eu ver. Conversa de novo. Fala sobre família. Fofoca. Conhece de novo. Nessa cidade aqui, o ruim é que eu já joguei tanto nela. Sempre tem os mesmos Sims, ó. Essa senha dessa cidade, ele não é dessa cidade. Melvin Monte, eu não lembro de ser dessa cidade. Quase certeza que ele não é. Deve ser igual a algum NPC. Olha que semente. Incomum, desconhecida. Pega aqui, já que você quer plantar. Vamos ver se você consegue plantar. Ela não tá com fome. Ela poderia entrar na competição de cachorro quente aqui, ó. Vamos esperar um pouquinho. Ainda é duas horas. Ah, ainda é duas horas? Não, ela vai trabalhar daqui a uma hora. Aí, o patrão dela aqui, o Jared, no parque. Indo trabalhar e vendo a bonita aqui. Aí, depois ela volta ao trabalho. Né, bonita? Depois a gente volta pro parque. Vai lá. Bora trabalhar. Olha o Connor, lá atrás, patinando. Coletar bilhetes de festivais. Brincar na arena aquática. A gente vai fazer isso. Só não vai dar pra me salvar aqui. Tirar uma foto pra cartão. Nossa, vai a pé. Olha lá o Jared. Nossa vida, demorou você pra chegar aqui no trabalho, né? Só de lá faz tempo. Mas tá bom. Assim que ela sair do trabalho, gente, eu volto aqui com vocês. E adivinha só quem vai receber uma promoção. Olha aqui. Tá cheio, gente. Ela vai realizar o desejo dela. Tá estressada de novo, porque eu coloquei ela pra trabalhar duro. Ué, Adele, cadê você? Promoção. Promoção, realizar o desejo. Ela ganha mais 150. E? Aí, uhul. Aí, vamos pra casa. Tá estressada, mas ela tá satisfeita. De realizar um desejo prometido. Que é a melhorabilidade culinária. A família Bursch. Bursch. Tá toda aqui, ó. Enquanto eu tava... Enquanto eu estava esperando a Adele sair aqui do restaurante, a família chegou todinha, ó. Tá a mãe aqui, as duas crianças. Tem os dois adolescentes ali. Só não tá o pai. E todo mundo fazer piquenique, fazer lição de casa, brincar de pega-pega. Tá bom? Que até agora... A culinária dela já caiu, porque ela foi promovida. Ela tem que... Né? Tá melhor aqui na culinária. Vou deixar ela se divertir um pouco. Hoje o dia não foi muito produtivo. Amanhã eu quero que o dia seja mais produtivo ainda. Entendeu? Porque eu acho que o dia não rendeu hoje. Eu nem vi que horas que ela acordou. Vamos acelerar aqui. Quando a gente tiver aqui, gente, com uns 1.500, a gente pode dar mais uma reformadinha na casa dela. Ou eu vou fazer o seguinte. Acho que eu vou juntar 10.000 simoleons aqui pra reformar a casa dela de uma vez. Aí já dá pra mim reformar paredes, o chão, aumentar a casa, trocar os móveis. Então é uma boa reformada, né? Então, Adele, taca-lhe pau nesse trabalho aí. Porque a gente precisa de 10.000 pra poder reformar a casa. Ignora a chamada, porque eu nunca atendo esse telefone, gente. Nunca atendo esse telefone. Quando é promoção, ela aparece mesmo ignorando a chamada. Agora você limpa e vamos dormir. Bem rapidinho, porque amanhã eu quero que o dia renda mais. Amanhã de manhã a gente vai voltar lá no parque pra ver se a gente conhece alguém interessante. A gente conheceu hoje só o Melvin, né? Ele tem uma cara de mal-humorado, gente. Mas tá bom, ele pode ser amigo dela, no caso, né? A gente vai voltar lá no parque e tentar realizar mais desejos dela lá. Porque quanto mais pontinho a gente fizer aqui pra pegar as recompensas duradouras, melhor. Mais rápido a gente sobe na carreira e ganha habilidades. Assim que ela acordar, eu volto aqui com vocês. Gente, olha só a notificação aqui do lado que eu recebi. Jared agora é pai de uma menina. Claire acaba de dar à luz a um bebê chamado Daina. Daina? Daina? Alguma coisa assim. O que acontece? Isso aqui não foi o modo de progressão de história que fez. No jogo, assim que a gente inicia nessa cidade, o Jared, que é o patrão dela, esse daqui. Cadê? O que ele não tá aparecendo? Ih, ele deu uma bugadona aqui. O que é o patrão dela? Ele engravidou a Claire, no caso, antes da gente começar a jogar. Então, a gente já começa o jogo aqui com ela grávida dele. Isso é muito legal. Sério, gente. The Sims 3 é muito legal. Ele tem as historinhas assim, a gente já pega ele. É igual o The Sims 2, né? O The Sims 2, ele já tem as historinhas da cidade já. Então, a gente começa com as historinhas lá também, é bem legal. Quem sabe eu não traga uma série de The Sims 2 aqui pro canal também. Eu tenho ele também com todas as expansões. Mas tá bom, chega de notificações da cidade. Assim que ela acordar, eu volto de novo aqui com vocês. A Adele acordou. Quer dizer, tá bem descansada, mas continua dormindo. Chega, Adele. Descansou já. Hora de acordar. E uma coisa que eu não vi é que ela tá de folga hoje, gente. Quarta-feira, ó. Quarta e quinta é folga dela. Fala, arruma aí a cama. Toma um banho. E aí, o que a gente vai fazer hoje? Eu tinha esquecido já dessa oportunidade aqui. Eu sempre esqueço das oportunidades, gente. Ela é na minha cara aqui, ó. E eu esqueço. Então, hoje, como é folga dela, a gente vai lá no parque. Conversar com alguém. Tentar levar alguém pra jantar com a gente. Gente, se vocês ouvirem algum barulho de fundo, eu peço desculpas, tá? Eu não consigo controlar tudo. Porque, no caso, são os vizinhos aqui que estão fazendo barulho. Esse horário que eu tô gravando, que é de manhã, é o melhor horário que tem pra me gravar. Recicla aqui. Recicla aqui e vamos pagar as contas. Como é bom ter dinheiro pra pagar as contas, né, gente? 98 simulions. Já cheguei aqui no TC, mas eu não tenho dinheiro pra pagar as contas. Aí, a gente tem que fazer o quê? Sair catando pedrinhas pelo mundo? Pra vender? E conseguir o dinheiro pra pagar as contas. Porque, senão, o cara vem aqui e rouba nossas coisas, porque a gente não pagou as contas. Rouba não, né? Ele pega as coisas com o valor estimado da conta. Adele, a gente não vai comer em casa hoje, não. Paga aí. Pagou? Vamos lá pro parque. Bora. A gente pode fazer uma competição lá. Isso. Ó, ela já quer competir. Entrar em uma competição de comilança de cachorro quente. Coletar bilhete de festival. Como esse aqui, bilhete de festival, tá aqui salvo já? Ah, semente. Semente de menta. Pega ela. Como já tá salvo esse coletar bilhete de festival, vamos coletar ele primeiro, fazendo alguma coisa aqui. O que que tem de bom pra gente fazer? Patinar. Vem patinar aqui, ó. Aí, depois a gente entra na competição de comilança. Até chegar a gente aqui. Ó, não tem ninguém aqui ainda pra gente conversar. Mas tem muita semente, só tá pra pegar aqui, gente. Olha só aqui. Macieira. Cola aqui da macieira. Pega um cosmos aqui. Gente, se minha voz estiver um pouquinho rouca, o que eu tô hoje um pouco rouca, é porque minha garganta tá muito seca. Tempo, né, gente? O tempo tá muito seco aqui. Não chove direito. Eu não sei o que acontece. Pelo menos aqui, onde eu estou, onde eu moro, não chove direito. Chove assim, uma vez a cada duas, três semanas. Te juro que ultimamente tá assim. E aquela chuvinha pra chover cinco minutos e parar. Tá difícil. Não refresca nada, não melhora o tempo seco. Vai até ali. Quando é que você vai coletar esse bilhete de festival? Será que ela tomou algum rolê? Eu nem vi que eu coloquei ela pra pegar as coisinhas. Ela pode tomar um rola aí e cair. Olha as borboletinhas, gente. Que coisa fofa. Dá pra pegar, mas aí a gente empacota elas dentro de um pote e as bichinhas morrem. Deixa ela solta. Vendendo vale a pena, porque elas são muito baratinhas. Se eu não me engano, essas aqui são as monarca. Tem uma azulzinha que é mais cara. É o paparazzi de novo? Não, o Godofredo. Nossa, gente, o Godofredo tá novo aqui. Eu tinha esquecido disso. Sempre que eu me lembro do Godofredo, ele tá velho. O que ela tá fazendo? Eles tão patinando junto, sozinha, que eu nem mandei. Ó, tá mais confiante em patinar. Ó, ó lá. Tá certo, vai. Tô vendo aí, só confiança zero, né? Vai de novo. Ixi, você apaixona o misericórdia? Não, ele é casado. Ele não é casado? Vê se não for. Ó, acho que ela caiu por causa dele. Que tá muito ruim, ó. Porque ela já tá muito boa. Ele tá ruim. Lá vai eles de novo, ó. Olha aqui que alguém invisível. Alguém invisível patinando. Como assim? The Sims. Olha só, gente. O fantasma patinando. Tá certo? Topamos com o fantasma patinando. Gente. Olha só. Não acredito nisso. The Sims sempre impressionando a gente, né? Cole essas coisas aí e vamos entrar na competição aqui. Nossa, gente. Olha isso aqui. Tá tudo bugado. Olha os bugs do The Sims. Como assim? Oxi. O que? O que que é isso? Ué? Misericórdia. O que que tá acontecendo com esse jogo, gente? Entra aqui, ó. Ah! A competição acabou. Volte daqui a algumas horas. Cole. Cole aí, então. Vai. Ah, olha só o que saiu aqui. Manta indiana. Pega. O Cosmos já mandou ela pegar o Cosmos. Ótimo. Agora a gente já vai ter itens. Alguns itens pra começar a nossa jardinagem. Ó. Tá colhendo no pé de limoeiro. Ah, ela quer se refrescar. Vem aqui com o Marte, ó. Vai lá, brinca. Depois eu peço pra você terminar de colher as coisas. Brincando no irrigador. Ah, gente. Ela parou de brincar? Nem começou. Já parou? Aí. Ela tá com fome. Olha só. Nossa, gente. Bronzeada. Apesar que eu tô vendo que ela tá mais escurinha mesmo. Olha só. Aí sim. Tá mais bonita. O fantasma tá patinando ali ainda. Vem aqui tomar um sorvete. Faz um cone de neve de framboesa azul. Ah, não. Já dá pra entrar na competição. Vamos entrar na competição com o Marte. Que tava ali na água com a gente. Susan. Pode ser vocês aí. Vai lá, vai lá. Antes você perca o lugar. Olha a Adele. Não. Deixa o sorvete aí. Nossa. Suar copiosamente. Nossa. Só tá com muito calor. Deixa o sorvete. Entra lá logo. Por que você saiu? Eu não acredito, gente. Ela saiu. Você vai ficar com fome. Pra você largar de ser besta. Por que você não veio aqui comer, ó? Vamos ver quem vai ganhar. Agora você assiste. Vai ficar com fome. Massa. Muito panaca mesmo. Viu, Adele? Fresca. Ela não quis comer o cachorro quente, gente. Certeza. É, o Godofredo ganhou. Os outros vão vomitar. Quer ver? Porque vão comendo até sair as tripas. Olha lá. Nossa senhora. Será que a gente tinha ganhado? Vai lá tomar um sorvete então. Vai, Adele. Ela não quer, gente. Ela queria participar da competição de comilança. Não quer mais. Tá impaciente. Tá com calor. Tá bronzeada. Ah, dia de folga dela ela merece, né, gente? Passear um pouquinho aqui no parque de biquíni. Né? Detalhe. Ela colocou o biquíni lá pra poder se molhar. Tá bom. Come aí. Ó. Tá te vaiando. Você não tá vendo, não? Godofredo tá vaiando você. Aquele mesmo que tava rodopiando lá, ó. Na pista de patinação. Tá te vaiando. Porque eu mesmo tá de biquíni em troca de roupa. Pelo amor de Deus. Ah, vambora, gente. Chega. Hoje o dia foi mais pra aproveitar mesmo. O que mais? Você quer fazer nada? Ela quer se refrescar. Ela quer ir embora. Azaleia. Manta indiana. E cosmos. Pega pra gente ir pra casa. Bora pra casa. Olha a limousine. Nossa, eu achei que ia atravessar o nosso carro. Usa aqui o banheiro. Comer uma salada de outono. Nossa, essa salada de outono não acaba nunca, né, gente? Eu cozinhei ela já faz uns três dias. E ela ainda não acabou. Nossa, olha lá. Eu esqueci de novo dessa oportunidade. Eu não estou acreditando. Nossa, ela quebrou a pia. Ai. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Repara. Sério, amanhã eu não vou esquecer de fazer essa oportunidade. Ela tem um dia de folga dela amanhã. Hoje foi pra se divertir. Amanhã a gente vai melhorar as habilidades dela. Resolver essa questão dessa oportunidade parada aqui. Ela está indo dormir. Já consertou a pia. Deixou a poça aqui todinha. Está certa, Adele. Ela acabou acordando muito cedo. Ela ainda está bronzeada. 4h40 da manhã. Acorda que você já está bem descansada aqui, ó. O que eu vou fazer? Como está muito cedo. Pedi pra ela arrumar a cama. Tomar um banho. Ela faz todo dia. Dá uma organizada aqui na casa. Limpa a poça. Limpa a pia que está suja. E recicla esse jornal aqui. Aí não vejo a hora de reformar a casa dela. Esse banheiro aqui vermelhão. Está me dando agonia. Acho que é o que mais está me dando agonia. Essa sala aqui, esses pisos todos coloridos. Essa casa está toda colorida. Está me dando muita agonia. Limpa aí essa bagunça que a pia quebrada fez. Limpa a pia. Vamos jogar o jornal no lixo. É isso aí. Uhul. Não vamos comer agora em casa. Usa só aqui o banheiro. Quem que vamos convidar para comer lá na lanchonete? Se a gente não tem amizade com ninguém. Esse Edgardo com o Treras aqui. Era ele que era o paparazzi? Convida. Vamos ver se ele vem. Não vai vir. Ele está aqui como estranho. Ah, estranho. Você quer vir aqui na minha casa? Aqui para a gente fazer uma amizade? Tipo isso. Desculpe. Não estou a fim de ir aí agora. É, ela não gostou. Vamos fazer um... Vamos burlar um pouquinho aqui. O que eu faço? Convida. Cancela. Quando ela tira o celular do bolso e eu cancelo, automaticamente o jogo entende que o sim tem que vir para cá e manda o sim para cá. É uma burlada que a gente dá aqui, mas aqui ó. Chegou. Cumprimenta. Mas é por uma boa causa. Vamos ver sua cara. Ah, ele até que é bonitinho, mas eu acho que ele é velho. Ele tem umas expressões aqui. Deve ser adulto. Ah, não gostou da sua careta, Edgardo. Não gostou, não gostou. Nossa, já está negativo aqui. Isso fala sobre família. Vamos tentar aumentar aqui. Olha, os dois são familiar. Isso é bom. A carteira. Acabou de colocar o quê? Conta? Acabou de colocar conta na minha caixa de correio. Carteira, leva embora. Não quero não. Acabei de pagar. Isso é injusto, viu? Leve, leve. Você não está vendo que a gente não tem dinheiro? Corre mesmo. Ai, ai, viu? Deixou aqui, descontando a minha caixa de correio. 70 pilas. Para a gente pagar. Coloquei algumas coisas aqui. Mas como ele contou uma piada e ela não gostou, acho que ele ia dar piada, hein? Então vamos lá. Engraçado. Contar uma história engraçada. Fazer uma cara de bobo. Olha a menininha que gosta da gente, Cora. Cora, leva esse jornal embora também, que eu não quero mais esse jornal. Meu nome faz cara feia para mim. Ai, ai. Gente, chamei ele para formar um grupo agora. Sim, ele aceitou. Sim, fizemos um grupo de amigos agora. Ter uma ótima saída em grupo. Vamos ter sim, porque vamos lá comer fora. Tem coisa melhor do que sair para comer fora, gente. Não tem. A gente tem que comer aonde? Lanchonete e gordomesa. É no trabalho dela. Comer aqui com o grupo. Coma com outra pessoa. Ela já está comendo em casa. Não, Adele. Não faz essas coisas comigo. Que vergonha. Você não está vendo que eu estou planejando as coisas aqui certinho. Você vem estragar tudo? Não rir não. Estou falando com você. Estou falando sério. É, Lau. Viu? Ele está apontando o dedo para você. Te dando lição de moral também. Adoraria dar uma saída. É que só a gente ir ao cinema ou algo assim. Ele falou. Vamos, vamos comer fora. Nossa, ele foi sozinho, gente. Abandonou. Abandonou a gente. Foi sozinho. Para onde você está indo? Não, gente. Essa Adele está muito... Olha. Está muito desobediente. Vem comer aqui com o grupo. Vai. Acontece com você hoje, Adele. Está difícil. Olha o trânsito aqui na porta. Pronto. Estamos concluindo a oportunidade aqui, gente. De comer com outra pessoa. Na verdade, só vai concluir quando ela sair do restaurante. Mas, gente, isso vai ficar para o próximo episódio. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada quem assistiu até aqui. Não esqueçam, gente, de curtir o vídeo, compartilhar. Deixar aqui seu comentário do que você achou, sugestões. E deixa o like. Isso é muito importante, gente. Se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreva. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.